Fala meus queridos, eu sou o Gabriel e sejam muito bem-vindos ao meu canal nerd. A Warner Bros. anunciou ano passado o desenvolvimento de uma série original Max onde readaptaria os 7 livros de Harry Potter com mais fidelidade e desenvolvimento ao material original. Mas honestamente, eu acho que os filmes, por mais que eles inventem muita coisa, ainda são bem atuais e servem para no mínimo mais uma geração. Ao contrário de Percy Jackson que só tem dois filmes completamente desrespeitosos. E hoje, seguindo a proposta do meu vídeo do Doutor Destino, hoje eu vou dar para vocês ideias de séries que expandiriam mais ainda o lore do universo criado por J.K. Rowling. Então já deixa um like se você for Potterhead e vamos mergulhar no mundo mágico de Harry Potter. A primeira série seria sobre o maior bruxo do mundo, que saiu do mundo mágico e chegou ao mundo real, fazendo parte da história e da mitologia. Muitos não sabem, mas o Merlin foi um aluno de Hogwarts e ele foi selecionado para a casa de Sonserina. E mesmo não compartilhando os ideais de Salazar Slytherin, o Merlin foi capaz de se tornar o mais famoso bruxo que já existiu, sendo que mais velho ele conseguiu sua arqui-inimiga, Morgana Le Fay, além de se tornar conselheiro de Arthur Pendragon, o rei da tábula redonda e de Camelot. Em uma série dessas, ela podia nos contar e mostrar sua aptidão para magia com excelência e por ser um dos primeiros alunos de Hogwarts, teve como tutor o próprio Salazar Slytherin, além de ganhar uma premiação que levaria o seu nome no futuro para os bruxos mais poderosos, entre eles, Albus Dumbledore. Em segundo lugar, uma série que contaria a fundação da Escola de Magia e Bruxaria da Grã-Bretanha. Conhecer mais a fundo os fundadores de Hogwarts, Godric Giffrendor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw e Salazar Slytherin. Ver os fundadores pesquisando e aplicando os feitiços ao castelo, para proteger os alunos de trouxas supremacistas. Seria incrível ver a primeira seleção de alunos, com os donos das casas escolhendo, os métodos de ensino de cada um dos fundadores, ver como Salazar pregava suas ideias supremacistas sobre os bruxos nascidos trouxas e os trouxas normais, a construção da Câmara Secreta, as primeiras vítimas do basilisco, e até a criação do chapéu seletor, que seria usado tantas vezes no futuro. E por fim, o afastamento do Salazar, por ser radical demais ao contrário dos seus colegas. Imaginem quantas coisas não poderíamos aprender sobre o próprio castelo de Hogwarts. Lembrem-se que o Dumbledore mesmo falava que nem ele sabia todos os segredos do castelo. Agora focando em uma família específica, não seria incrível termos uma série da família de Albus Percival Brian Dumbledore, contada do início, sobre o pai do Albus ter sido preso em Azkaban, da mãe dele que enlouqueceu anos depois, os anos de aluno do Albus em Hogwarts, a chegada do Gellar Grindelwald, a morte misteriosa da Ariana, a briga do Albus com o próprio irmão Aberforth, e por fim, a amizade do Albus com o Nicolau Flamel, que nunca é citada pra gente como é que ela começou. Tudo isso podia fechar com o início de Animais Fantásticos em Onde Habitam. Tudo que ficou no fundo sobre a história do Dumbledore, finalmente podia ser trazida pra luz, e ser a trama principal da série até. Até ele se tornando professor e ensinando Tom Riddle. Imagina isso, gente. Imaginem a série acabar com ele virando diretor, e o Voldemort voltando pra pedir o cargo de professor contra as artes das trevas, e amaldiçoar porque foi rejeitado. Eu acho que na minha opinião isso seria incrível, gente, pra falar a verdade. E eu conseguiria assistir uma série dessas de boaça. E um extra, por você ter ficado até o final do vídeo, uma série sobre os marotos. É claro, é claro que tem que ter uma série dos marotos. O grupo, na verdade, é brincamente até mais importante na franquia Harry Potter. James Potter, Sirius Black, Remus Lupin e Peter Patrick Groot. O início dos estudos deles, a amizade que os quatro se desenvolveram, a vida complicada do Sirius com a família de sangue dele, a licantropia do Lupin, que pra quem não lembra, tá bom, licantropia é a maldição de lobisomem, tá bom? A criação do Salgueiro Lutador, e da Casa dos Gritos, que também estão ligadas ao próprio Lupin, a vez que o James Potter salvou a vida do Snape, a traição do Peter Patrick Groot com a Ordem da Fênix, o primeiro e o único ano de vida do Harry com os pais, a captura injusta do Sirius por ter matado Patrick Groot, e é claro, a noite do Dia das Bruxas, onde James e Lennon Potter foram mortos pro Voldemort. Sendo que isso, na verdade, podia ser até o final da série, tá? E quando os livros do Harry fossem virar a série, o prólogo de Pedra Filosofal podia ser essa cena pra ligar as histórias. Pensem nas possibilidades que essa e as outras séries podiam proporcionar. Resumir e tornar mais compreensíveis os arcos da série, que o Harry Potter iria lembrar a gente e complementar depois, mais pra frente. Bom, isso é apenas um vídeo de ideias, né? Que eu tenho na minha cabeça, e que eu acho que seria legal pra vocês realmente saberem, né? Porque, cara, são muitas séries, eu não falei nem de todas que eu tenho na cabeça de ideia, eu só falei quatro ao todo. Eu tenho pelo menos mais umas cinco, seis séries na minha cabeça se bobear. Tudo que poderia realmente expandir mais ainda o universo de Harry Potter, se a Warner decidisse realmente seguir um caminho diferente. Primeiro, deixa a série do Harry Potter marinar um pouco mais, deixa desenvolver melhor a ideia, deixa também que os filmes depois comecem a ficar mais toscos com o passar do tempo, aí você vai lá, traz a série. Se fosse o caso, eles podiam primeiro lançar todas as suas três séries aqui, até mais algumas duas, e sei lá, só mesmo a partir de 2040, se for o caso, iniciar as gravações da série. Porque a gente realmente não tem necessidade de ter uma série de Harry Potter agora. É bem-vinda. Se for realista, se for realmente bem fiel, legal, valeu. Mas não é necessário agora, a gente tem que concordar isso. Pedra Filosofal, Câmara Secreta, Prisioneiro de Asking, eles são realmente os melhores filmes do Harry Potter, porque eles souberam adaptar muito bem a alma dos livros. É claro, o Cálice de Fogo, pra mim, é um dos piores. O Enigma do Príncipe, ele deixa muito a desejar, Relíquias da Morte são bem feitas até, enquanto o Ordem da Fênix, ele só é mé. Mas assim, de qualquer forma, os livros estão nos filmes, de qualquer forma. Mesmo que alguns deles, eles abandonem muita coisa do material original. Mas eu acho que não é necessário agora, sabe? Eu acho que dá pra poder esperar um pouco mais até. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem esse tipo de conteúdo, continue no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar as notificações. Além de me seguir no Instagram, porque dessa forma, realmente, você me ajuda pra caramba e motiva a continuar trazendo mais vídeos dessa forma, beleza? E eu espero muito ver vocês em um próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus. Tchau, tchau.